Música Das nossas 29 unidades da URGS, 19 são administradas por mulheres. 19 mulheres diretoras das suas unidades. E dentro desse caldeirão que nos misturam, nós carregamos a força das palavras da Nise da Silveira quando ela diz que para navegar contra a corrente é preciso condições raras, que são espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. E essas palavras também representam mulheres da comunidade da Facede que nesses nossos 51 anos carregam a nossa história e marcam a presença da faculdade na nossa universidade, na cidade e no contexto nacional e internacional. Mulheres como Magali, Helena, Simone, Denise, Malvina, Leny, Maria, Meryon, Aline, Liliane. Representamos muitas das nossas mulheres facedianas, estudantes, técnicas, docentes que têm orgulho do lugar onde estão e do trabalho que fazem. Parabéns a todas as mulheres. Força conjunta para seguirmos unidas na defesa deste lugar e da gestão para que sejamos, sim, reconhecidas como força necessária para a defesa da nossa universidade pública, democrática e plural. Trazemos nossas marcas para o Dia Internacional de Todas as Mulheres, uma data que provoca a visibilidade de uma agenda de lutas que se ramifica em vários países do mundo. No caso brasileiro, o 8 de março simboliza a nossa resistência a todas as formas de discriminação, especialmente as políticas e práticas que se pautam pelo racismo, pelo machismo e pela misoginia. Saudamos as mulheres facedianas, fazendo memória a outras mulheres, públicas ou anônimas, que aos seus modos vivem o seu mundo, o seu jeito de ser mulher e as suas revoluções. O 8 de março é dia de luta, é dia de inspiração. Um forte abraço! Turmência Gras Gras Gras